DJ MP7, volta, volta, puta Solta o titanão da Pinoca, 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 Pinoca Bob e Malie tá rolando lá no bico da favela Anu , Anu , Anu , Anu ea curta a favela Anu , Anu , Anu , Anu ea curta a favela Avinha OS jogar no... DJ MP7, volta, volta putas Só o titanão da Pino, 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 Pino Bob e Marley tá rolando lá no beco da favela Vinha batica checa no mar Vinha batica, vinha batica no mar